Bem-vindos a mais uma receita aqui do canal. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma lasanha super fácil, rápida e no micro-ondas. Uma lasanha de miojo, super baratinha, que você pode fazer com pouquíssimos ingredientes e super rápida, tá bom? Mas antes, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos. E se você não for inscrito, já se inscreva, ative o sininho pra você ficar por dentro de todas as novas receitas. Então, vamos pra receita! Bom, pra começar essa receita, nós vamos precisar de um molho de sua preferência. Aí eu estou utilizando um molho à bolonhesa, com carne moída. Vou fazer uma camada dele, vou pegar o miojo, abrir ele no meio e vou colocar as duas partes na travessa. Agora eu vou passar mais molho à bolonhesa por cima. Gente, quando vocês forem fazer o molho da preferência de vocês, façam com bastante caldo. Pra quê? Porque esse miojo tem que ficar coberto por esse molho pra que ele cozinhe, ok? Agora eu estou colocando queijo mussarela, vou colocar outra camada de miojo e vou colocar o restante do molho à bolonhesa. Se faltar um pouquinho, coloque um pouco de água. Agora eu vou finalizar com mais queijo mussarela por cima. Você também pode fazer de queijo presunto, pode fazer de quatro queijos, molho branco. Vai dar preferência de cada um. Vai funcionar com qualquer tipo de molho, ok? Vou colocar um pouco de orégano por cima e azeite. Após isso, nós já montamos a nossa lasanha de miojo. Vou levar ao micro-ondas. Vocês vão colocar o micro-ondas em dez minutos. Nesses dez minutos, já vai ficar no ponto certo, ok? Já retirei e olha como fica bonito essa nossa lasanha. Agora eu vou tirar um pedaço aqui pra vocês darem uma olhada nessa delícia. Essa receita é super rápida, fácil, super baratinha de fazer. Você pode fazer num dia que você não tem muito tempo pra fazer comida. Então, essa receita é rapidinha. Em dez minutinhos, tá pronto. Gente, não se esqueçam de deixar aqui embaixo o seu comentário, me dizendo o que você achou dessa receita. Isso é muito importante para eu saber se vocês gostaram, pra eu trazer mais receitas assim, rápidas, ok? Então, não esqueça. E olha como ficou. Ficou uma delícia, gente. Vocês não têm ideia de como ficou essa lasanha de miojo. Na realidade, nem parece que é miojo. E aí, gente? Viram como é fácil de fazer essa lasanha de miojo? Rapidinha de fazer e você pode fazer também. A não ser bolonhesa, você pode fazer de molho branco, quatro queijos, a lasanha que você quiser. Agora, eu vou ficar aqui, ó, só comendo essa delícia. Gente, bom demais! Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário, me dizendo o que você achou dessa receita e de onde você está vendo essa receita. Eu vou adorar saber e respondo a todas. Então, a receita de hoje foi essa. Fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau!